Passaste no meu jardim Logo as flores se inquietaram Que de uma espera sem fim Em esperança se transformaram Tocador da concertina Tuas vozes soam longe Meu coração de menina Ficou preso a partir de hoje Passaste no meu jardim Logo as flores se inquietaram Que de uma espera sem fim Em esperança se transformaram Tocador da concertina Tuas vozes soam longe Meu coração de menina Ficou preso a partir de hoje E se acaso não voltares Adora-me o meu retrato Nele está espelhado o rosto De um coração namorado Leva-me sempre contigo Que eu ainda sou pequenina Adora-me o meu retrato Nas costas da concertina E se acaso não voltares Adora-me o meu retrato Nele está espelhado o rosto De um coração namorado Leva-me sempre contigo Que eu ainda sou pequenina Adora-me o meu retrato Nas costas da concertina E se acaso não voltares Se acaso não voltares Adora-me o meu retrato Nele está espelhado o rosto De um coração namorado Leva-me sempre contigo Que eu ainda sou pequenina Adora-me o meu retrato Nas costas da concertina Que eu ainda sou pequenina Que eu ainda sou pequenina